Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um provador aqui na C&A. Lembrando que vocês têm desconto para utilizar no site e no aplicativo. É só usar o meu código de consultora Josi para garantir esse desconto acima de R$ 99. Vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição. Lembrando que esse desconto não é válido em peças remarcadas, tá? Deixem nos comentários qual foi o look preferido que eu amo saber. Curtam que é muito importante e venham me seguir lá pelo Instagram para a gente ficar mais pertinho. E vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que eu posto da C&A em primeira mão. Bora lá conferir? Eu vou começar mostrando para vocês este look todo em PU que já sai do tradicional. Normalmente a gente vê esse tipo de peça no preto. E aqui eu trago a jaqueta no off-white. Olha só como ela está linda. Vem com esses bolsos maiores. Tem esses botões de pressão que eu deixei fechado, mas você pode abrir se quiser. Tem essa informação de moda que são as franjas aqui na parte das mangas dela inteirinha. Vem com botão de pressão também aqui na parte das mangas. O comprimento ficou ótimo. Ela está um pouco abaixo do coso dessa calça. Que também é em PU, só que é um marrom mais claro. Ela é no modelo skinny. Fica justa no corpo. Aqui eu peguei o tamanho P. Mas o ideal para ficar mais confortável seria o M. A partir das costas, vestiu assim, tanto da jaqueta, olha o detalhe das franjas, quanto da calça. Ela vestiu muito bem, ficou lindo. Aqui você pode montar uma proposta com essa calça, com uma bota mais ou menos no tom dela. Que vai ficar lindo, já vai alongar e vai ficar super fashionista. E eu vou deixar aqui na tela, tá gente, os preços que eu olho antes de vestir, mas depois eu acabo esquecendo. A calça R$199,90, tamanho R$38,00. E a parte de cima, tamanho P. Outro look no PU, só que dessa vez no preto. Gente, selecionei esse vestido. Ele está muito lindo, já estou apaixonada. Ele tem esse decote transpassado, mais profundo. Aqui você pode usar acessórios mais longos, que já vai ficar bem bonito essa região do colo. Vem com esse botão aqui na frente de impressão. Ele abre e tem um zíper aqui na parte da frente, tá? Ele tem essas costuras que já alonga. É mais curto. Aqui eu peguei o tamanho P, mas poderia ser o M, pra ele ficar um pouco mais solto, né? Nessa região do quadril e também mais comprido. A parte das costas, ó, como ele vestiu, ficou mais curto mesmo. Ele tem essas costuras aqui, ó, na parte de trás também. Que pega lá de cima até lá embaixo. Aqui você pode montar um look noite, colocando com uma meia calça. Uma bota de bico fino, pode ser cano longo ou cano curto. Vai ficar lindo das duas formas. Esse que eu peguei é o P, como eu já falei pra vocês. Tá custando R$399,99. E uma peça que está fazendo muito sucesso aqui na C&A é o colete. E eles fizeram de várias cores. Gente, tem esse tom de bege, que é mais claro. Tem um outro que é um pouquinho mais escuro. Por isso que eu trouxe esse aqui pra vocês poderem ver. Eu amei. Eu tenho preto e trouxe aqui o azul pra vocês poderem ver também como ele tá lindo. Na parte de baixo, eu compus uma calça do modelo cenoura. Ela tem a cintura bem alta. Possui bolso na lateral. O tecido dela é super confortável. O comprimento ficou ótimo. Tá ali na altura do ossinho do pé, ó. Até valoriza o calçado que eu estou usando. Não encontrei o meu tamanho. Vou mostrar o conjunto pra vocês. Só tinha tamanho grande. Então, eu resolvi montar com essa calça preta, que também ficou linda. De repente, se você não quiser levar o conjunto, pode fazer assim, usando uma calça preta, que fica linda. E olha só a parte de trás, como o veste ficou incrível. A calça, ela não tem elástico, tá? Na cintura. Normalmente, a C&A sempre faz calça com elástico. Atrás, essa não tem. Não vem com bolso. Olha só lá embaixo, como vestiu. Esse colete, ele é o pé. Tá custando R$139,99. O preço dele tá ótimo. A calça, tamanho R$38,00 e o valor R$179,99. Mais um colete por aqui. Só que dessa vez, no azul, gente, eu não sei qual dos dois que eu gostei mais. Sério, amei tanto o bege quanto esse aqui. Que já dá um toque de cor, né? Aos looks. Dá pra usar com calça jeans, igual eu estou mostrando pra vocês. Ou com uma calça alfaiataria. Com aquela preta que eu tava. Vai ficar incrível. E olha só os detalhes dos botões. São um pouco maiores, né? Do que o bege. Ele é como se fosse um rajadinho, ó. No botão. O comprimento ficou ótimo. Esse tom de azul tá bem bonito. A calça é no modelo wide leg. Vem com bolso. A cintura é bem alta, gente. Que eu gostei dela. Esse tom de azul tá maravilhoso. Ela tem essa modelagem mais ampla. No corpo. Como vocês podem ver. Tem que fazer a barra. Ela ficou bem comprida pra mim. E olha só a parte das costas. Como veste tanto do colete quanto da calça. Ficou lindo o caimento. Ela vem com bolso. Lá na parte de baixo. Vocês poderem ver. O colete ele tá custando R$139,99. É o tamanho P. A calça tá custando R$139,99. R$139,99 é o tamanho 38. Ela é 100% algodão. Não tem nada de elastano. E peças elegante aqui. Nós temos sim. Trago aqui pra vocês. Este blazer. Ele é todo em tweed. Que a gente vê bastante. Agora nessa época do outono. E também no inverno. Porque ele tem o tecido mais estruturado. Olha só esses detalhes de botões dourados. Que vem na peça. Que já enriquece. É sempre bom na hora de comprar. A gente prestar atenção nesses detalhes. Que fazem toda a diferença. Ele tem essa lapela maior. É nessa cor. Que é um cinza com preto. Você consegue fazer várias combinações. Puxei as mangas. Pra parecer um pouco mais de pele. Ele é todo forrado. Por dentro. Gosto sempre de mostrar. Que eu sei que muita gente tem dúvida. Inclusive me perguntam. Ele é mais alongado. Ficou abaixo do quadril. Combinei com esse vestido. Todo acetinado. Que é um tecido que tá super em alta. Agora neste momento. Vou mostrar pra vocês como ele é. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. As costas do blazer. Olha só como ele veste. Gente. Ficou lindo no corpo. Eu gostei bastante. É mais alongado. Cobre toda essa região do bumbum. Esse aqui que eu peguei. Ele é o tamanho P. E tá custando R$349,99. Tirei o blazer. Pra vocês poderem ver os detalhes desse vestido. O quanto ele tá lindo. Vem com essa alça. Gente. Toda de strass. Olha o brilho dessa peça. O decote fica um pouco mais solto. É nesse tecido acetinado. Tá super em alta. Como eu já falei pra vocês. Ele vem com a mini fenda. Aqui na lateral. Ficou folgado aqui pra mim. Porque eu peguei o tamanho M. Tere que ser o P. Ele é mais curto. Na parte de dentro. Tem o forro. Então isso é ótimo. Porque não marca tanto. O tecido vai ficar um pouco mais grosso. Por ter um forro na parte de dentro. E olha só. As costas. Ele possui um zíper invisível aqui. As alças não tem regulagem. Tá aqui teria que ajustar na costureira mesmo. Inclusive ele ficou folgado pra mim. Olha só. Pra vocês poderem ver. Como ele veste. Ficou assim. Eu amei gente. Esse que eu peguei. Ele é o M. Como eu falei pra vocês. E tá custando R$199,99. E essas foram as peças que eu selecionei pra hoje. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários. Qual foi o seu preferido. Curta se gostou do vídeo. E vem me seguir lá pelo Instagram. Pra gente ficar mais pertinho. Se inscreva. Pra você não perder nenhum detalhe. Que eu posto aqui toda semana. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.